Eu, meu chapéuzinho do Panamá, na beira do mar É aquele placeá, pra eu caburar Tá ruim, tá não, gostosinho, pode pá É jurirê que o maluqueiro tá Poção de camarão, pra degustação Mais tarde tem as piranha pra nós jantar Acabar no mundão, momento bom Problema pros cuzão e solução, pude fechar Acabar no mundão, momento bom Problema pros cuzão e solução, pude fechar É aquele que lutou no beco, quando a vaca tava magra Oxe, relaxinha, areia branquinha No copo, uísque 18, água de coco gelada E o pai se amarra na diluição Lupa na cara, camuflando a brisa e olho que palmear As que se empina pra fazer marquinha Dá lá de ouro no peito, a burguesa ficou içada Pra poder dar um lance com os irmãos Daquele que lutou no beco, quando a vaca tava magra Eu, meu chapéuzinho do Panamá, na beira do mar É aquele placeá, pra eu caburar Tá ruim, tá não, gostosinho, pode pá É jurirê que o maluqueiro tá Boção de camarão, pra degustação Mais tarde tem as piranha pra nós jantar Acabar no mundão, momento bom Problema pros cuzão e solução, pude fechar Acabar no mundão, momento bom Problema pros cuzão e solução, pude fechar É aquele que lutou no beco, quando a vaca tava magra Oxe, relaxinha, areia branquinha No copo, uísque 18, água de coco gelada E o pai se amarra na diluição Lupando a cara, camuflando a brisa E o olho que palmeia As que se empina pra fazer marquinha Dá lá de ouro no peito, a burguesa ficou içada Pra poder dar um lance com os irmãos Daquele que lutou no beco, quando a vaca tava magra Tchau